A escola Tancredo Neves realizou neste sábado um dia especial para a comunidade. A terceira ação social foi oferecida tratamentos estéticos, cortes e hidratação de cabelo, testes rápidos e um belo bazar da pechincha. No mês de outubro a gente comemora o aniversário da escola e nesse mês a gente já é o terceiro projeto, terceiro ano consecutivo do projeto, e a gente faz essa ação social. E nessa ação social é um projeto da escola, porém a gente tem alguns colaboradores, parceiros, para poder estar desenvolvendo essas ações. Foram atendidos com corte de cabelo masculino, hidratação de cabelo feminino, tivemos limpeza de pele, exames de glicemia, alguns testes rápidos, exames que eles fizeram a coleta aqui e podem receber lá na faculdade, depois eles podem pegar o resultado. Nós tivemos também algumas avaliações, tanto nutricional como física, e nós também tivemos o bazar, o bazar da pechincha, que é uma das salas mais visitadas aqui, e sempre que a gente promove essa ação, toda a comunidade escolar participa, já está tornando um projeto que eles já ficam perguntando no início do ano, e daí, quando que vai ser a ação social? Eu quero vir aqui, quero dar uma olhada, e daí a gente tem uns parceiros que colaboram, trazendo as coisas para ser vendidas, e esse ano nós estamos com essas ações aqui, e está atendendo toda a comunidade. Esse valor, ele fica no cofre da escola, para alguns reparos de emergência que surgem, que muitas vezes a gente não tem recurso para poder comprar, então ele fica ali, guardadinho em algumas ações, e precisa, e a gente acaba tendo um caixinho ali para poder surgir alguma emergência, a gente tem. Mas assim, é um valor bem significativo para a gente também estar pensando mais em ajudar as pessoas que às vezes gostam e precisam de algumas roupas que são seminovas, calçados seminovos, adquirindo para um preço bem em conta.